A VITURA SPREADS O FALCÃO PEREGRINO E ele tá caçando pombas Aí vem ela, ela vai caçar dando um mergulho Voa, Chris, voa! Achamos o falcão, mas o falcão achou o Chris Com traje de pomba Estamos indo Tem uma coisa boa O que eu achava que era gordura de pomba? Na verdade é músculo de pomba As pombas tem os músculos peitorais muito fortes Para bater as asas O velocímetro está a 60 km por hora Rápido pra um voo horizontal Mas o falcão é mais rápido 380 km por hora Asas recolhidas, aerodinâmica perfeita A gravidade está puxando o falcão pra terra Cortando o ar como uma seta É o animal mais rápido do mundo Isso é o máximo Isso é incrível Isso é apavorante Cuidado, Chris Ele tá esticando as garras Ele vai atacar você em pleno voo Obrigado pela narração Vai pra direita Uou! Uou, essa passou perto O falcão ainda tá atrás de você, Chris Ei! Talvez esse super traje de pombo Seja útil, afinal Uhul! Cuidado! O velho truque da pomba doente Sempre funciona O falcão tá vindo Caramba, eu preciso voar baixo pra dar certo Ai! Oh não! Ele vai atacar de novo Está esticando as garras do mergulho Cuidado! Uhul! Ai! O falcão me pegou! Uhul! Uou! Perfeito Desativar o poder de pombo Hora de ativar o poder de falcão peregrino Uau! Também quero um traje assim Ativar o poder de falcão peregrino É isso aí! Conseguimos! Conseguimos! Falcão peregrino na cidade Deve ser o seu parceiro Vamos voar Um ninho! Na natureza eles costumam ficar em penhascos Mas na cidade os prédios são ótimos para ninhos Um filhote! Olha um falcãozinho! Ai, ele só deve ter alguns dias de vida Não vai voar tão cedo Só tem uma leve penugem pra mantê-lo aquecido Ainda não tem asas pra voar Totalmente indefeso E tanto o pai como a mãe cuidam do penugem Penugem? É, penugem, o pequeno falcão E o que vai acontecer quando ele crescer? Por enquanto tá tudo bem com o penugem Toca aqui! Toca aqui! Tá pronto pra um teste de voo? Tá sim Vem me pegar do mar! Eu tô bem aqui! Cabuto e Salto Vamos cair fora daqui Mas e o Chris? Ele vai ficar bem Ele tem os poderes do Falcão Peregrino Toma isso! Se eu recolher minhas asas e der o mergulho veloz do Falcão Vou conseguir desviar das bolas de massa Uh-oh Uh-oh Uh-uh Ah, um apetite! Eu fui atingido! Me dei, me dei! Eu estou caindo! Vamos ajudar o Chris! É isso aí, nós temos que ajudá-lo Mas não podemos aparecer pro Gourmand com um jipe cheio de aves de rapina Primeiro vamos soltar todas as espécies africanas Águias marciais, voem! Tchau, bufos reais africanos Adeus, açores cantores! Hasta la vista, Butris Vou ir pra casa, Falcão Não tão rápido, Aviva Eu preciso pegar um pouco da velocidade desse Falcão Primeiro Ativar poderes do Falcão Peregrino Agora eu posso voltar e resgatar o meu irmão Boa ideia, Marte! Vamos levar as outras aves de rapina não africanas até a tartaruga Sans e Salvat É isso aí, Chris! Prepare-se para o resgate e alado! Muito bem! E agora a poupinha não consegue ser tão rápido, não é? Isso foi só um golpe de sorte, Gourmand Bem, se tem uma coisa que eu sei sobre aves É que não podem voar direito sem as asas E as suas asas estão cheias de lama! Você vai demorar muito para limpar o seu super traje animal E quando conseguir, eu terei surpreendido seu irmão azul e o resto da sua turma E eu vou recapturar as minhas aves! E eu nem consigo achar meu transmissor para avisá-los Tá legal, amigão Obrigado pela escolta Mas é melhor você voar para bem longe agora Se eu conheço o Gourmand Ele pode estar escondido atrás de qualquer uma dessas nuvens Eu vou usar os meus olhos de águia nessa situação Já que todas as aves de rapina têm uma visão incrível Ativar visão de Falcão! Irmão, será que é a melhor hora para um banho de lama? Ah, não! Ele está preso! E não é um Falcão Virou comida de leão! Tá bom Um Falcão tem 45 penas E eu vou levar uma hora para limpar cada uma delas Então eu vou ficar aqui Até quinta-feira! Gatinho! Gatinho, bonzinho! Tenho que ir até lá e rápido Uh-oh! O mergulho veloz talvez seja o poder mais incrível de uma ave de rapina Mas não é nada sem garras para agarrar Oh, belo salvamento, mano! Ativar o poder animal Ativar o poder animal Ativar o poder animal Certo, é ali A tartaruga está a 300 metros e é a linha de chegada Atenção Preparar? Já! O poder de corrida dos guepardos só dura 300 metros É uma corrida curta E eu preciso manter o ritmo do começo ao fim A 113 km por hora Um falcão em linha reta não voa mais rápido do que um guepardo corre Mas se eu calcular meu tempo e mergulhar no ar Consigo ir mais rápido do que um guepardo E apesar do Martin ter saído na frente Acho que consigo passá-lo no final Quando foi a última vez que você viu a mancha? Bem, vamos ver Quando ela me perseguiu pela terceira vez E depois disso? Eu não sei Ela deve ter se cansado de correr atrás de mim e foi tirar uma soneca na sombra Mas ela deveria ter vencido a corrida Eu tenho que encontrá-la A corrida vai começar em dois minutos Aqui! O Falcão Peregrino Ativar super traje do Falcão Peregrino Prontinho Agora eu vou usar os meus olhos de águia Eu vou achar a mancha Irritante! Poluidor! Em suas marcas? Eu consigo ver todo o território Mas nem sinal da mancha Preparar? Já! Já! Uhul! Já! Uhul! 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 Vem a mim, papai! O que é aquilo? Minha visão ultra sensível do falcão, capaz de localizar um pato a dois quilômetros de distância, está vendo... Manchas? Manchas dentro da máquina do Zack? É hora de atacar! Mais conhecido como o mergulho do falcão! Em um mergulho, um falcão voa a mais de 300 quilômetros por hora! O que é que está acontecendo aí dentro? Eu sabia! Ele está usando um guepardo para mover a sua máquina! Mas isso acabou! Não! Mancha! Chris, o Zack está usando o guepardo! A mancha está com medo de saltar! Faz o gazigue-zague! Deixa comigo! Você ainda consegue vencer essa corrida! Eu sabia que não podia confiar nesses gatos selvagens! Ou não ser incomodado por esses vermes! Quantas vezes mais nós temos que repetir? Desista, Zack! Ah! Fui! É hora de que... Ai...